Muita atividade que o Johan do Youtube tá passando em viagem Quando toca essa daqui, limpeia ela e rebola Tem fuzil, lança, perfume, beck, lança Tem pistola que o Bola patrocinou O que deixa elas felizes Salão só roupa de grife, rolezinho de PCX Os alemão nem imbica, porque conhece o perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Com a cintura cheia de pente, e com a mochila também Os alemão nem duvida, porque sabe que é o trem Cinco horas da manhã, na argélia ela tá louca Com o baseado na mão, balanço, lança com a outra Tira foto pra postar, lança o emoji depois Faz o sinalzinho da firma, tu tá ligado que é dois Elas embarca no trem, consciente do perigo O que deixa elas excitadas, é nossa profissão de risco E pra quem tiver mandado, é melhor tu abraçar Tratamento necessário, sai de dentro do AK Vocês podem botar fé, que a argela é maior perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Vocês podem botar fé, que a argela é maior perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Quando toca essa daqui, empenha ela e rebola Tem fuzil, lança perfume, beck lança Tem pistola que o bola patrocinou O que deixa elas felizes Salão só roupa de grife, rolezinho de PCX Os alemão nem embica, porque conhece o perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Com a cintura cheia de pente e com a mochila também Os alemão nem duvida, porque sabe que é o trem Cinco horas da manhã, na argela ela tá louca Com baseado na mão, balanço, lança com a outra Tira foto pra postar, lança o emoji depois Faz o sinalzinho da firma, tu tá ligado que é dois Elas embarcam no trem, consciente do perigo O que deixa ela excitada, é nossa profissão de risco E pra quem tiver mandado, é melhor tu abraçar Tratamento necessário, sai de dentro do AK Vocês podem botar fé, que a argela é maior perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Vocês podem botar fé, que a argela é maior perigo Olha o pente do AK, quase encostando no bico Muita atividade aqui, o Rio Grande do YouTube tá passando em vir Muita atividade aqui, o Rio Grande do YouTube tá passando em vir